Opa, tudo bom!? Nossa, sua irmã não me falou que você era muda!? O que aconteceu!? O gato comeu a sua língua!? Não!!! Mas e o cachorro!? Comeu o seu cérebro!? Clarinha, eu reparei que você nunca almoça com a gente Você tem algum problema, algum trauma de infância!? Tenho Uma vez, quando eu era criança, eu fui atacada pela loira do banheiro E aí eu combinei com ela que eu ia ficar todo dia no lugar dela Na hora do almoço, pra ela poder almoçar em paz, coitada Nossa!!! Eu já faço esse bico há 15 anos, menina Vai dar um dinheiro!? Tá, tá Ô, gatinha, você é quietinha assim em público Mas entre quatro paredes deve ser bem safada, né, meu!? Ai, e você, né!? E já fala tanta besteira assim em público Em quatro paredes deve ser ainda pior Você sabe que quando você mudou aqui pro prédio Eu te achei meio metida, uma mimada, um nojo mesmo Mas até que você é boazinha Quando eu mudei aqui pro prédio, eu achei que você fosse grossa Sem noção, chata mesmo Mas até que você é só boazinha Mas, cara, não precisa ter vergonha É que não é vergonha, é meu jeito mesmo Não, ó, eu sou o namorado da sua irmã, entendeu!? Então, vergonha pra quê!? É que não é vergonha Ah, eu sou praticamente da família Vamos combinar? Você é vergonha!? Tá bom, eu confesso Eu tô com muita vergonha agora Alheia Mas me conta, como é que é esse sem amigo, hein!? Não sei... Como!? Me explica, porque você claramente deve ter experiência nisso, né!? Alô, por que que você não bebe outro negocinho assim pra você dar uma soltada!? Ah, esse negocinho vai me soltar de você!? Porque se for, eu bebo dois Garçom!!! Ai, hoje o dia foi puxado Nossa, mas você é quietinha, mas quando você começa a falar, você não para, né!? É, não, você tem razão, eu vou parar de falar mesmo Com você Mas você é tão quietinha, que às vezes fica até invisível Ah, às vezes, não, é que eu não coloquei a minha capa de invisibilidade do Harry Potter Peraí Grifinória Sabia Mas é que assim, o seu jeito não passa muita confiança, sabe!? Eu não sei o que você tá pensando, eu não sei o que passa na sua cabeça Às vezes me dá um pouco de medo, sabe!? Não, relaxa, relaxa, porque assim, dos milhares de crimes que eu já cometi Nenhum envolveu a vida de colegas de trabalho ainda Ah, lembrei agora Que quando a gente se conheceu, fui eu que tive que ir te cumprimentar Eu acho que esse negócio de introvertida é só uma desculpinha pra ser mal-educada e antipático Hum, e esse negócio de ser intrometida, é só uma desculpinha pra ser invasiva!? Acho que é Ô, mas isso é sério, hein, meu!? Você não dá um sorrisinho!? Ah, eu vou dar um sorrisinho, faz o seguinte, vai um pouquinho pra lá Mais um pouquinho Mais!? 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 Mais!?